Então pessoal, tem esses veículos disponíveis também Acabando de chegar o Celtinha ali, recuperável Funcionando Então, esse é o que? O Ford de casinho Tá dizendo que é vendido, né? Já tá vendido Esse outro lotezinho aqui Da mesma forma, né? O carro é R$150,00 o chão Você paga o valor que está nele Mais R$150,00 do chão Ó, placazinha de Recife Isso aqui eu acho que é recuperável também Ó, R$9,500 R$9,500,00 recuperáveis também Recuperáveis Então, tem os veículos sucata e também tem os recuperáveis Ó, Celtazinha Placa de Recife aí, ó Vou mostrar ali o Celtinha ali daqui a pouco O Valor tá visualizando mesmo Ó, estamos aqui a todos no vapor Cuida Sabe o valor dele? Ele é falado agora, o valor Ele é falado, vamos colocar o valor Mas esse aqui é recuperável, né? É, recuperável Recuperável aí Aí no caso tem o que? Paga a taxa do chão, né? Que é R$150,00 o valor do carro E a taxa do tetrano, né? Vamos mostrar o Celtinha aí funcionando Aqui recuperável também Tem veículo recuperável também Passando um pouquinho, azer é um pouquinho de óleo Funcionando definitivamente É, passando uma coisinha Uma coisinha Mas se estragar o negócio é Deixa, 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 cara É isso aí, pessoal Nem vai falar o valor do Celtinha Esse aqui instalou Coloca aí pra caralho Isso recuperável Esse branco é recuperável também, né? Viu? Viu? Esse branco é recuperável, né? Esse aqui é recuperável também Esse recuperável também A estradazinha aqui 7500 sucata Estradazinha sucata 7500 sucata 7500 sucata Essa é sucata Então é isso, pessoal Vamos embora Aqui pôr pra caralho Obrigado.